14 de maio de 2019, agora são 10 horas da manhã e o restaurante do Rotary Club de Unai, aqui na Agrobrasília, se prepara para receber os visitantes. Em 2018, foram servidas em média 9 mil refeições, o que significa que em média passaram por aqui mais ou menos 9 mil pessoas. E este ano, os organizadores esperam superar essa marca. A parceria do Rotary Club com a cooperativa agropecuária da região do Distrito Federal, a Copadef, e a Agrobrasília, nasceu da vontade de servir ao próximo desinteressadamente. O Rotary Club Unai foi uma escolha importante para a Agrobrasília, que a partir deste projeto, vem exercendo seu papel social com maestria. Essa parceria surgiu com o nosso companheiro Sacomã, ele deu a ideia, visualizou a necessidade da feira, há 7 anos atrás, e conversou com a gerência, com o Ronaldo, e colocou a proposta de nós fazermos parte aqui com o restaurante para suprir a necessidade das refeições da feira. E graças a Deus essa parceria surgiu, e ela vem crescendo ao longo dos anos, e para nós, otarianos, gestor do bancadeiro de roda de Unai, foi excelente, porque com essa parceria nós crescemos, nós podemos atender mais pessoas, que são as pessoas que necessitam, aquelas que precisam temporário e a que precisam direto. E nós fornecemos as cadeiras lá, tudo gratuito, quebrou, devolve a quebrada, pega uma arrumada ou pega nova. Então isso nos engrandeceu por nós termos condições, através desse restaurante, manter esse banco de cadeira de roda. Através do restaurante do Rotary Club Unai, dentro da Agrobrasília, os visitantes são bem atendidos com a tradicional comida mineira, acompanhada de um suculento churrasco. O trabalho é muito importante, porque toda a renda do restaurante da Agrobrasília, que o Rotary Casa da Amizade, é para manter o banco de cadeira de rodas e muletas da cidade de Unai e região, sabe? E além dessa confraternização maravilhosa, esse encontro com as damas, com os rotarianos, que todos são, que vêm para cá, todos são voluntários, por amor à causa mesmo. Graças ao trabalho voluntário dos companheiros do Rotary Club Unai e das damas da Casa da Amizade Unai, o Rotary Club Unai consegue manter os mais de mil equipamentos para quem precisa. Inclusive, há três anos atrás, nós abrimos um ponto aqui também no Copadef, da mesma forma, precisou procurar lá a Copadef, que ela vai estar fornecendo também no mesmo modo, gratuito, quebrou, devolve, pega outro, e essa manutenção também é tudo feito por nós, lá na sede que nós também construímos, com a verba aqui do restaurante. Assim, todos os dias, a grande família rotária trabalha de forma voluntária. O esforço aqui se transforma em esperança, através de uma cadeira de rodas ou uma muleta. O restaurante da Agrobrasília é a principal ferramenta que mantém este projeto filantrópico, que tem como finalidade garantir o direito de cidadania aos deficientes, emprestando cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas, muletas e andadores sem custo. E aqui tem um momento de companheirismo, porque as damas, além de estarem conosco, elas fazem parte mesmo do Rotary, porque sem elas também fica impossível tocar um restaurante do porte que nós estamos. Ano passado nós chegamos a 9 mil refeições, a perspectiva desse ano é maior, então sem as damas também nós estamos perdidos aqui. E também agradecer sempre a direção da Copa Def, em nome do Ronaldo, do Carlinho, que a gente tem mais contato, de manter essa parceria com a gente, que é importante para nós e acredito que está sendo bom também para o evento em si. E a alimentação que nós trazemos é simples, mas saborosa e bem feita e com muito carinho. Visite o restaurante do Rotary na Agrobrasília e faça parte desse bonito projeto. Então eu convido todos os participantes, além de funcionários, as empresas que estão aqui expondo, para virem almoçar aqui conosco, porque vindo almoçar no nosso restaurante, vocês estarão fazendo uma boa ação, porque é por uma boa causa, né? Para manter o banco de cadeira de rodas, vocês estarão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Vindo almoçar aqui com a gente.